Hoje é o penúltimo episódio da série do Champions LoL que eu deitaria na porrada. É, rapaziada, semana que vem já acaba. Semana que vem essa linda série que vocês estão gostando tanto, que vocês estão achando tão divertido, vai acabar. Então eu já vou pedir aqui de antemão, antes de terminar o vídeo, já deixa seu like, já deixa seu comentário e no comentário bota ideias de série que vocês gostariam de ver, porque eu não quero ficar só fazendo de release de skin, quero fazer outras coisas diferentes. Comenta ideias de séries que vocês tiverem, se for uma ideia maneira, eu vou fazer. Show? Vamos começar, que hoje é muito champion que eu vou ver. Eu vou ver 37 champions hoje, coisa pra caralho, edição demorada, vamos! O primeiro que a gente vai ver hoje é o Nunu e o Willamp. E o Nunu e o Willamp eu vou deixar aqui na interrogação, deixa eu explicar o porquê. O certo seria eu ter dois Nunu e o Willamp, porque aí um seria o Nunu e o outro seria o Willamp. Porque, né, como não pode amigo, não podem os dois me enfrentar ao mesmo tempo. E a questão é a seguinte, se vier só o Nunu, que é a criança, na porrada, eu debrulho ele de soco. Ele fica no mato fácil, obviamente. É uma criança, duvido se achar uma criança que ganharia de mim na porrada. Agora, o Willamp é um yeti, né? Então ele deve ser grandão, fortão, deve ser tipo enfrentar um urso. E se tem um bicho que o ser humano não ganha na porrada, é o urso pardo. O urso pardo é muito foda, muito grandão. O urso polar é maior ainda e o Willamp é da neve, né? Então o Willamp deve ser tipo um urso polar. Eu não ganharia de um urso polar na porrada. Então qual que é o problema do Nunu e o Willamp? O Nunu ficaria no mato fácil e o Willamp ficaria no voo de arrasta pra cima. Então eu vou deixar aqui, ó. Vocês sabem a resposta, mas como eu não tenho duas imagens deles, porque eu bobeei nisso, eu não pensei nisso, ele vai ficar na interrogação. Olaf. O Olaf é o voo de arrasta pra cima, né? Inclusive, eu boto ele aqui, ó, atrás do Brown, na frente do Gragas. O Olaf, ele tá destinado a morrer de velho. Então, teoricamente, ele ganharia de todo mundo aqui, menos da própria morte, né? Quer dizer, ele não ganharia do Aurelion e do Malfit, mas sim, ele tá destinado a morrer em casa. Então se ele saísse na porrada com o Malfit, ele ia dar um jeito de sobreviver. Ele não ia ganhar, mas ia dar um jeito de sobreviver. O que ele ia fazer comigo? Eu não ia conseguir matar ele, considerando que ele tá destinado a morrer em casa de velho. E ele é um puta viking fodão, mano. Acostumado com a violência, ele ia ter saído na porrada pra caralho. Com gente muito mais capaz de sair na porrada do que eu. E teve alguém nos comentários dos meus vídeos que falou que ele tem 3 metros de altura. Isso é real? Assim, eu achei que ele era um humano normal, tá ligado? Era só um viking fortão. Se ele tem 3 metros de altura, aí não tem como. Mas como eu não sei a veracidade disso, não vou levar isso em conta. Ele sendo um cara normal, um cara de, sei lá, 1,85, que ele parece alto. Viking. Destinado a morrer de velho? Eu vou de arrasta pra cima, né? Não tenho o que fazer. Oriana. Oriana é um mato fácil, porque é só eu não dar corda nela, né? Alguém tem que dar corda nessa filha da puta. Só que não vale amigo, então ninguém vai ter dado corda nela. Ela vai estar lá. Paradona. Que nem um idiota, porque ninguém deu corda. Aí eu vou empurrar ela, ela vai cair, eu ganhei, né? Vai ser ridiculamente fácil. O Orn, o Orn, eu vou de arrasta pra cima, né? Eu vou, inclusive, botar ele aqui, ó, atrás da Anívia. Eu acho que o Orn fica atrás da Anívia. A Anívia me parece maior que o Orn, mais destrutiva, né? Ela deve ser tipo um pássaro gigantesco, sem metros de comprimento de uma asa a outra. O Orn é gigante também, né? Eu não sei qual que é a altura do Orn, mas deve ser alto pra caralho, deve ser uns, sei lá, for uns 30 metros. Não sei, não sei qual que é a altura do Orn. Mas eu acho que a Anívia deve ser maior. Mas ainda assim, o Orn eu vou de arrasta pra cima pra caralho. Ele tem dois chifres gigantescos. Ele nem ia conseguir usar o chifre em mim, porque eu ia ser muito pequeno perto dele. Então ele ia só me esmagar, na real, né? Agora eu tô muito confuso com qual é a altura do Orn, cara. De qualquer forma, ele ia me matar, tá ligado? Não importa qual que é a altura dele, ele ia me matar. Ele é forte pra caralho, ele é a porra de um deus, tá ligado? É arrasta pra cima, óbvio, duvido que alguém discorde. Pantheon eu vou de arrasta pra cima também, ó. Vou botar ele bem aqui, na frente do Kha'Zix. A minha questão com o Pantheon é uma só, tá? Que eu não sou antenado nas lore, eu já falei isso, não manjo. Mas se eu não me engano, na lore, Pantheon feriu o Atrox. E não era o Pantheon o aspecto da guerra, era o Atreus humano. Como caralhos ele feriu o Atrox? O Atrox não tem, tipo, 5 metros de altura? E o Atreus tem, sei lá, uns 75? Como que isso rolou? Ele meteu a lança no dedão do pé do Atrox? Qual que foi a parada? Não sei, não entendo da lore, posso estar redondamente enganado. Mas do que eu acho que sei, que é que ele é um humano e ele feriu o Atrox, não tem lógica. Mesmo não tendo lógica, se ele fez isso, ele deve ser foda pra caralho. Se ele como humano feriu o Atrox, então ele como humano deve conseguir matar o Kha'Zix. Imagino eu, né? E se eu considero que ele como humano consegue matar o Kha'Zix, então o que ele faz comigo? Ele vai me debrulhar de soco, vai me matar, assim, numa facilidade absurda. Poppy, a Poppy eu vou botar em dá pra ganhar. A Poppy é o seguinte, rapaziada. Ela tem, sei lá, 80 centímetros de altura. Eu daria um chutão nela, eu daria um chutão na cara dela. Mas a Poppy é braba. A Poppy, ela é guerreira, forte pra caralho. Então eu acho que ia ser uma porradaria franca no final das contas. O que seria ridículo, porque ia ser um cara normal, né? Com 1,72, beleza, enfrentando uma anã de 80 centímetros. Ia ser uma porradaria franca. Porrada comendo mesmo, dos dois lados, dos dois, levando soco na cara. Ia ser ridículo de ver. Não, mentira, talvez fosse legal de ver. Mas ia ficar ridículo pra mim. Mas eu acho que dá pra ganhar, entendeu? Eu acho que se eu sair na porradaria franca com a Poppy 10 vezes, eu ganho 7. Poppy, que eu vou de arrasta, né? O Poppy que eu vou de arrasta, com certeza. Só não sei aonde eu boto ele, cara. Eu vou botar o Pyke aqui, ó, atrás do Caim. O Pyke, a parada é a seguinte. Antes do Pyke virar o Pyke, né? Como ele é no jogo, ele não era meio que tipo um caçador de monstro do mar? Um amigo meu me falou isso. Então eu não sei se isso é verídico. Mas o amigo meu falou que antes do Pyke virar o Pyke do jogo, ele mergulhava no mar com uma faca e caçava monstro. Meu irmão, um cara que faz isso, eu não tenho como ganhar dele. Porque esse cara não tem medo de nada, cara. O mar é assustador, que o mar não é nosso território. E ele mergulhava lá com uma faca pra caçar bicho. Meu irmão, o que eu vou fazer com um cara desse? Ele vai me debrulhar no soco. Ele vai ficar entediado de me bater. Ele vai cansar de me bater, porque eu não vou ter como bater nele. Eu ia ter muito medo dele, sabendo do que ele fez. O Pyke não tem como não, infelizmente. Kiana, não sei porra nenhuma sobre a Kiana. Qual que é a lore da Kiana? Não sei. A Kiana sabe lutar? Não sei. Não sei nada sobre ela. Dito isso, mato fácil. Aí mato fácil por quê? Sei lá, irmão. Ela não é uma mina baixinha? Tipo, ela não é uma mina de 1,50? Eu acho que eu bato numa mina de 1,50, tá ligado? Não sei. Não sei. Vai ver, ela é pica. Vai ver, ela é, porra, campeã mundial de Muay Thai. Aí eu me fudi, aí eu vou apanhar. Porra, campeã regional de Muay Thai. Vou apanhar. Não tem o que fazer. Agora, não sei se ela é. Com base no pouco que eu sei dela, eu digo que é um mato fácil. É isso. Queen. A Queen eu vou botar em dar pra ganhar. É o seguinte. A Queen, ah, ela teve treinamento militar, ela teve não sei o quê. Foda-se. Eu acho que a gente sai na porrada 10 vezes, eu ganho 6. Porque a Queen tá muito acostumada a brigar usando um falcão. Aí é muito fácil tu bater num cara que tá preocupado com a porra de um falcão arranhando o olho dele. Aí até eu, né? Agora, sem o falcão, aí ela vai ficar perdidinha. Vai ficar, como é que briga? Como é que briga? Aí ela ia estar fodida na minha mão. Mas como ela tem treinamento militar, ela deve saber brigar. Então, eu boto ali, não dá pra ganhar. Porque ela não tá acostumada a brigar sem o falcão. E eu nunca tive um falcão. Então, eu tenho essa vantagem. Rakan. Rakan, eu vou de arrasta pra cima sem dúvida alguma. Vou botar ele aqui, ó. Na frente do pike. Por que que eu vou de arrasta pra cima pro Rakan? Porque ele tem perna de pássaro, velho. E perna de pássaro tem garra. Então, ele ia me dar um puta chute. E o Rakan parece flexível, hein? Rakan tem cara de homem que abre espacate. Ele ia me dar um chute. E não ia ter só o dano do impacto da perna dele batendo com tudo na minha cara. Ia ter o dano depois da garra cortando minha carne. Se ele desse um chute no meu pescoço, eu ia morrer com um golpe. Porque ele ia cortar minha garganta e eu ia ficar todo... Fudeu, tá ligado? O Rakan é um voo de arrasta. Não tem jeito. Não tem jeito. Ramos, voo de arrasta pra caralho. Voo de arrasta pra caralho. O Ramos, ele é a porra de um tatu bola. Um espinho. E ele é grande... Assim, eu não acho que ele é um monstro gigante. Mas digamos que ele tem um metro e vinte de altura. Meu irmão, um tatu bola de um metro e vinte com uma carapaça cheia de espinho é a coisa mais aterrorizante do mundo. Que ele vai vir rolando com aquele bando de espinho e você não tem como parar ele. Porque ele deve pesar uns quinhentos quilos. Então ele ia me esmagar, me perfurar. Fudeu. O Ramos não tem jeito não, cara. O Ramos, ele é muito forte. Ele é muito forte. Ele é muito forte basicamente porque ele é um tatu bola de um metro e vinte. Vai ver, ele é até maior do que isso. Eu imagino ele com um metro e vinte porque no jogo ele é pequenininho. Mas vai ver, ele é a porra de um bacai, whatever. Ele tem cinco metros. Aí fudeu. Então o Ramos fica aí, não vou de arrasta pra cima. Não tem jeito. Ele ainda vai me matar e falar assim. Legal. Hexai. Vou de arrasta, né? Vou botar atrás do Shogar porque eu acho que o Shogar foi maior que a Hexai. Mas vou de arrasta pra caralho. Vocês viram aquela cinemática que aparece a Hexai saindo da terra, indo atrás da Kai'Sa? Meu irmão, a Hexai é gigante, cara. Ela não ia nem caber no Coliseu que eu tô imaginando essa situação. Ela ia sair da terra debaixo do Coliseu, destruir tudo e me comer. A Hexai realmente não tem jeito, não tem como. Eu iria de arrasta muito firme. Hell, mato fácil. Por que que eu mato a Hell fácil? Não vale magia, não vale arma. Então ela não ia ter os metal aí. E ela não ia poder controlar os metal, mesmo que ela tivesse. E se eu não me engano, na Lore, ela é uma menina adolescente. Então eu acho que eu conseguiria aí enfiar a porrada nela tranquilamente. Renata Gleski, mato fácil. Mato fácil. Primeiro, ela é uma idosa. Segundo, ela não ia ter um braço. Ela não ia poder usar esse bracinho robô não, fi. Isso aí é arma. Isso aí conta como arma. Se dá pra tirar, vai tirar. Se fudeu. Então eu ia estar enfrentando uma idosa sem um braço. Meu irmão, caralho, o que uma idosa sem um braço vai fazer contra mim? Ela pode ter sido a mulher mais pica na juventude dela. Ela não ia conseguir fazer nada contra mim, sendo uma velha sem um braço. Acabou, acabou. Ia ser só um na garganta, assim ó. Acabou. Quebrei a traqueia em um soco. A Renata Gleski não ia ter jeito, não. De verdade, ela ia se fuder muito. Renecton. Eu vou de arrasta, né? Vou botar o Renecton aqui na frente do naso. Não tenho o que explicar, né? Homem, jacaré, gigante. Porra, Rengar, vou de arrasta atrás do Kha'Zix, que o Kha'Zix é muito mais pica. Homem, leão, porra, garra, dente afiado, forte pra caralho. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Eu sou um ser humano normal. Ele é um homem leão? Porra, eu não ganho de um leão? Imagina de um homem leão. Ele ia poder me dar soco, me arranhar, me morder. Tem muito personagem OP nessa porra. Teve um cara que comentou assim, todo mundo que tem duas pernas ganhando dedeu. Não, mano. É que os personagens dessa porra são tudo monstruosidade. São tudo forte pra caralho. Até os humanos já voltaram a mão do Garen. Caralho, não tem condição. Os humanos que são mais normal, ó. Botei aqui, ó, 50-50. Dá pra ganhar. Mato fácil. O resto é muito forte, né, cara? O resto é muito OP. Eu não tenho o que fazer. Riven. Riven é um mato fácil também. Não tenho dúvida disso. Ai, mas a Riven lutou na guerra. Lutou na guerra tendo uma espada mágica. Aí até eu. Aí até eu. Ah, vou ter uma puta espada mágica foda que joga laser. Vou lutar na guerra. Porra, aí é mole, né? Aí é mole. Agora, lá dentro do Coliseu, ela tá sem espada. Ai, mas naquela Cinematic, ela tá sem arma. Foda-se. Não ligo. Não ligo. Não ligo. Não ligo pra aquela Cinematic. Eu tenho convicção que eu mataria fácil a Riven. E ninguém vai me convencer do contrário. Acabou. Rumble, mato fácil também. Mato fácil. Porque o Rumble, ele tá acostumado a brigar quando ele tem a porra de um robô gigante. Só briga quando tá num robô gigante. Ah, tô num robô gigante. Tenho 5 metros de altura, um lança-chamas, um lança-míssel. Aí é mole brigar, né? Tira o robô gigante dele. Covarde. Tenho certeza que é covarde. Rise. Dá pra ganhar. O que que faz ele não ser um mato fácil? Ele é um homem adulto. Ele parece ser alto. Ele parece ser uns 1,90. E ele é roxo. Isso ia me dar certo medo, né? Eu olhar e falar assim, cara, esse muco é roxo. Que porra é essa? E o que que faz eu pensar que dá pra ganhar dele? Ele é muito magrelo e ele é mabo. E ele não ia poder usar magia. Ele ia tá lá levando soco e ele ia tá lá assim, ai, ai, cadê as runas? Cadê as runas mundiais? Eu lá dando soco nele. Ele não ia entender nada. Ia ficar perdidinho, perdidinho. É o que eu falei. Quem cresceu com magia não sabe fazer nada sem magia. Não bota no mato fácil, que eu acho que ia dar um certo trabalho. Porque ele é um homem adulto de 1,90, etc e tal. Mas eu acho que dá pra levar o Rise sim. Samira. Samira é 50,50 na minha opinião. Ela tem treinamento militar, ela é braba, não sei o que, não sei o que lá. Não quero saber. Eu acho que a Samira dá pra... Então, 50,50. Lutamos 10 vezes, eu ganho 5, ela ganha 5. Eu acho que ela é braba. Eu acho que ela certamente sabe brigar mais do que eu. Mas eu acho que eu ia ser mais forte, entendeu? Eu ia dar um suco bem dado e ela ia tremer na base, sacou? Vai ter um bando de nerd falando que... Ah não, o Turunga era a Samira porra nenhuma. A Samira, ela tem treinamento, ela é uma assassina. Meu irmão, na minha cabeça é 50,50 e é isso que importa. Repararam que eu troquei de camisa? Pois é. Sejuani, vou de arrasta. E a minha ideia de por que eu vou de arrasta pra Sejuani é a seguinte. A Ash é o apanho legal. E a Sejuani é tipo a Ash, só que com esteroides. Então, né? Se a Ash é o apanho legal, a Sejuani eu morro. A Senna, eu acho que dá pra ganhar, hein? É o seguinte. O que faz eu não botar a Senna em mato fácil? Eu acho que ela não teria medo de porra nenhuma, porque ela já esteve morta dentro da lanterna do Thresh. Então, ela ia ser um ser humano sem medo. Mas como não vale magia, então ela não ia poder virar sombrinha e ficar correndo que nem sombra, a gente ia sair no soco franco, eu acho que assim, eu ia ter a vantagem. Eu acho que a gente brigou 10 vezes e eu ganhei 8. As duas vezes que eu perco foram as duas vezes que ela deu um soco que ela deu sorte e eu apaguei. Então, eu imagino que assim, a Senna, não podendo virar sombra, não podendo usar aquele puta canhão dela, né? Que aí é mole, se eu pudesse usar o canhão, eu ganhava todo mundo. Eu imagino que a minha vantagem física ia ser muito grande. Serafine, mato fácil, mato com vontade, porque eu odeio essa porra de champion, véi. E assim, ela ainda por cima não é uma lutadora, ela não é uma pessoa que briga, né? Ela canta, é isso, ela canta, ela vai cantar pra mim? Então, a Serafine, meu irmão, não ia ter jeito, ela não ia nem querer brigar. Ela ia se ajoelhar no meio do coliseu, ela ia levantar a cabeça assim e falar assim, ó, dá um chute aqui pra acabar rápido. Aí eu ia dar a maior bicuda que eu pudesse pra acabar rápido também, né? Porque se ela tá pedindo piedade, eu vou achar piedade, eu sou um homem bom. O Sete, eu vou te arrastar pra cima, né? Vamos falar do Sete aqui. O Sete, eu acho que ele fica atrás do Jax. Vamos falar do Sete aqui. O Sete é brigão, né? Ele é o campeão do submundo da luta de Ionia. Ele é meio vastaia, então ele é mais forte que o humano normal. E eu acho que ele ia ter prazer em bater em mim, eu acho que ele é meio sádico. Então ia ser foda brigar com ele, tá ligado? Eu acho que ele ia me enfiar a porrada muito firme. Ele ia me matar, muito provavelmente, com um golpe só. Um soco que ele me desse, eu ia morrer. Um chute que ele me desse, eu ia morrer. Uma joelhada que ele me desse, eu ia morrer. Isso é uma merda, entendeu? Eu não tenho chances contra o Sete. Como ele tem todo esse lance de ter estilo, não sei o quê, né? Ele não ia me matar num soco. Eu acho que ele ia vir correndo, ia me dar uma joelhada voadora. E eu ia morrer, porque ia virar highlight pra ele, entendeu? Você ia procurar Sete Highlights. Ia ter o vídeo dele me dando uma joelhada voadora e eu morrendo. Chaco. O Chaco fica aqui, ó, na interrogação. Por que que o Chaco fica na interrogação? Eu acho que o Chaco não ia nem seguir as regras. Não pode amigo, não pode magia, não pode arma. Ele ia chegar invisível com o Juninho e com a faca. O Chaco ia morrer. Óbvio que eu ia morrer. Mas eu ia morrer sem ele seguir as regras. Ele enfia uma faca em mim, tá ligado? Invisível e com o Juninho me dando porrada na frente. Então, como o Chaco não seguiria as regras, ele fica aqui na interrogação. Shen, vou de arrasta pra cima pra caralho. Ninja treinado marumba. O Shen é treinado, forte, grande. Fudeu, fudeu. Ele ia me matar também, dando golpe assim. Chute girado de calcanhar. Voadora. Joelhada voadora. Cotovelada inversa. Ele ia me matar assim também, tá ligado? Nas porradas bonitas de ver. Shyvana, vou de arrasta também, porra. A Shyvana é a porra de um dragão. Ela virar dragão não é magia. Ela é um dragão. Então ela ia chegar que nem um dragão e eu vou fazer o quê? Nada. Nada. Ela vai me devorar. Ela vai cuspir fogo. E cuspir fogo, nesse caso, não é magia. É da biologia do dragão. Assim como é da biologia do Kog'Maw cuspir ácido, é da biologia do dragão cuspir fogo. Então eu ia estar fodido. A Shyvana, inclusive, é um dos champion que eu acho que mesmo se eu tivesse uma bazuca, eu não ganhava. Eu acho que, por exemplo, se eu atirasse uma bazucada no Nasus, ele morria. Agora, atirar uma bazucada na Shyvana, eu acho que ela ia comer o míssil, velho. Ela ia abrir a boca e engolir o míssil e nada ia rolar com ela. Então a Shyvana não tem condição, não. Singed. Singed é um mato fácil. O Singed é um véio. E é isso, acabou. Ele é um véio doente, né? Cheio de doença, claramente. Tá até careca. Pô, mato fácil demais. Mato fácil demais. Sem as poçãozinha. Sem o doping dele. Que ele ia querer entrar dopado. Mas tem anti-doping nessa porra. Quer dizer, tem anti-doping nessa porra. Se tem anti-doping nessa porra, o mundo não pode competir, né? Foda-se. Ele não ia poder usar a poção. E ele não podendo usar as poções que ele faz, ele ia estar fodido na minha mão. Ele é só um véio. Não ia nem conseguir correr, que nem ele fala no jogo. Porque ele não ia estar dopado. Sion eu vou de arrastar pra cima também. Eu boto ele aqui, ó. Na frente do Blitz. Sion é foda, né? O Sion é gigantesco. É um zumbi. Já tem uma faca enfiada na cabeça dele pra fazer um charme. Se o maluco tem uma faca enfiada na cabeça dele. E tá andando e batendo. O que que eu vou fazer no soco? Nada. Absolutamente nada. Não tem como eu ganhar do Sion. Pra ser sincero, tem muito champion aí que na lore não teria como ganhar do Sion. O maluco já tá morto. Ele já tá morto com uma faca enfiada na cabeça e ainda tá batendo, andando, dando machadada. Não tem como. O Sion não tem como. Esse filho da puta não deve nem sentir dor, tá ligado? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com isso? O cara nem sente dor. Se vir. Se vir eu boto no 50-50. É o seguinte. A Se vir, ela é aventureira. Ela tá claramente shapeada. Tu olha aí a splash art dela. Ela tá shapeada. Deltóide dela ali, saltando. Ombro, cebola. Só que ao mesmo tempo que ela tá shapeada, tá forte, eu acho que eu ainda teria uma vantagem aí de peso, entendeu? De alcance. Então, eu acho que ia ser 50-50. Brigamos 10 vezes, eu ganho 5, ela ganha 5. Eu acho. Eu acho. Eu acho que a Se vir, inclusive, como ela é corajosa, ela ia chegar no centro do Coliseu. Ela ia apontar pro chão do tipo, vem pra cá. E a gente vai jogar soco um na cara do outro sem defesa até um cair. Eu acho que a gente ia ficar fazendo isso ali, ó. Bum, bum. Soja não. Briga de foice. Dum, 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 dum. Alguém ia cair uma hora. E aí eu acho que 5, 10 vezes ia ser eu, 5, 10 vezes ia ser ela. Skarner. Mais um que não tem como. Eu boto o Skarner aqui, ó. Na frente do Nautilus. Por que que o Skarner não tem como? Ele é um escorpião gigante de pedra. Eu vou socar a pedra? Não. Então não tem como. O Skarner não tem como. Eu ia socar ele, eu ia causar... Eu ia me causar dano. Ele ia me bater, ele ia me causar dano. Então eu, de qualquer jeito, nessa luta, eu me causo dano. Não tem como ganhar do Skarner. Puta que pariu. Como tem coisa impossível de ganhar nesse jogo, hein? A morte. O universo. Uma montanha. Porra. É muito OP, cara. Sona. Mato fácil também. Por quê? Porque a Sona não briga. Ia ser que nem a Serafine. Só que ao invés dela levantar a cabecinha e falar assim, ó. Vem dar o chute aqui. Ela ia levantar a cabecinha e fazer assim, ó. Porque ela não fala, né? E eu não sei fazer livro. Se eu soubesse, eu fazia aqui. Então a Sona, meu irmão. Ia ser um chutão no queixo dela também, por piedade. Porque ela ia pedir pra eu ter piedade. E eu sou um homem bom. Eu ia dar o chute chorando, entendeu? Eu ia matar ela chorando. Mas eu ia matar. Soraquinha. Soraquinha. Infelizmente, eu tenho que admitir que eu iria de arrasta pra cima. Por que que eu iria de arrasta pra cima pra Soraca? Porque ela tem um puta chifre na cabeça, meu irmão. Pra ela me matar, basta ela abaixar a cabeça assim e vir correndo na minha direção. Quanto tempo eu ia conseguir esquivar dela? Não muito. Então a Soraca ia me matar, meu irmão. Ela tem um puta chifre. Ela ia me perfurar ali. Ela ia chorar também. Porque ela não gosta de causar dano. Mas nessa situação que ela tem que causar, ela ia perfurar meu peito. Eu ia ali. Tá ligado? Ia começar a sair sangue na minha boca. Esse escorrer sangue aqui. Todo fudido. Ela ia chorar, né? Porque ela não gosta de causar dano aos outros. Mas ela ia ter ganho. Infelizmente, eu vou de arrasta pra cima pra Soraca. Isso me dói muito de dizer. Swain. Mato. Fácil. Não pode magia. Essa mão de demônio ia ser inútil pra caralho. Pau no cu. É um idoso. Vou exemplificar aqui pra vocês. Bota eu e o Temer num octógono. Vocês não acham que eu daria muita porrada nele? Que eu ganharia na porrada contra o Temer? Eu tenho certeza absoluta. E nessa situação de coliseu, que é pra matar. Irmão, eu ia matar o Swain. O que que eu vou fazer? É isso. Silas. 50-50. O Silas é 50-50, mas tinha que ser mato fácil. E eu vou explicar aqui o porquê. Ele só tá no 50-50 porque por algum motivo ele é shapeado. Por algum motivo ele é forte pra caralho. Porque se a gente fosse pegar a lore dele, que ele ficou a vida inteira preso, acorrentado, era pra ele ser todo atrofiado, esquisito, não se movimentar direito. E aí era mato fácil. Mas pô, o maluco fica a vida inteira acorrentado. E ele é shapeado? Gostoso? Como é que pô, o que que eu vou fazer? Vou fazer nada. Quer dizer, vou, né? Porque ele passou a vida inteira acorrentado, então ele não sabe brigar. Ele só sabe brigar se ele tem magia. Não ia ter magia? Então a gente ia sair no soco ali. Como ele é forte, ia ser 50-50. Se ele não fosse forte, fi, era mato fácil. Se fosse, tá ligado, como ele deveria ser, era mato fácil demais. Mas a Riot quis fazer ele um puta gostoso. Aí eu não tenho escolha. Saindra, mato fácil. Por quê? Cara, sei lá, mano. Ela é maga. Ela é velha, né? Ela tem cabelo branco. Não, eu acho que ela só tem cabelo branco. Eu acho que ela não é velha, não. Foda-se. Eu acho que é o mato fácil a Saindra, tá ligado? Pau no cu. Maga. Sempre usou magia a vida inteira. Tava dormindo. Não tem uma parada que ela tava dormindo? Acabou de acordar, tá toda sonolenta. Ah, que bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia o caralho. Já ia receber um... Assim, ó. Bum! Na bochecha esquerda do rosto. Só pra ela ver. que é o último do vídeo de hoje, eu morro. Tem uma Cinematic que mostra o Tankent saindo do mar, assim. É bizonho. Ele é gigantesco. O Tankent realmente não tem como. E o chapéuzinho dele, né, dá muita imponência pra ele. Eu ia ter um pouco de medo por causa do chapéu. Rapaziada, penúltimo episódio da série. Semana que vem vem o último. Então se vocês gostam desses vídeos um pouco diferentes, que são uma coisa mais zoada, mais divertida, comenta aí, cara, o que você gostaria de ver. Uma série nova, de repente, ideias de vídeos novos. Que eu quero fazer vídeo pra vocês. Eu quero trazer um conteúdo diferente pra vocês, já é? Deixa o like, comentário, se inscreve. Tamo junto.